Elas representam 51% da população brasileira, mas no mercado de trabalho ganham menos, ocupam menos cargos de direção nas empresas e na vida política estão em menor número. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é o objetivo número 5 de desenvolvimento sustentável, estabelecido pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. E o Superior Tribunal de Justiça também assumiu esse compromisso. Para promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres na Corte, foi criado o programa Equilibra, resultado de um acordo de cooperação entre o STJ e a ONU Mulheres. O programa está ampliando a participação feminina em todos os níveis. Entre os principais pontos do acordo estão a adesão do STJ ao movimento Eles Por Elas. O HeForShe prevê a promoção de ações para o engajamento de homens em iniciativas contra a desigualdade e a realização de estudos para a identificação de fatores que possam contribuir para ampliar a participação de mulheres em postos de comando. No STJ, elas ocupam mais da metade dos cargos. E agora o programa Equilibra integra o programa Humaniza, criado para potencializar a atuação do tribunal nos temas relacionados à promoção dos direitos humanos. E para garantir a igualdade de oportunidades, o STJ promoveu uma série de alterações em normativos internos. Entre essas mudanças, foram estabelecidas a necessidade de respeito à proporcionalidade entre homens e mulheres em cargos em comissão e funções de confiança. A priorização da marcação de férias para servidoras em gozo de licença-maternidade. E a possibilidade de que a estagiária desligada a pedido, em razão do nascimento de filho, possa reiniciar o estágio sem participação em novo processo seletivo. E não é só isso. Políticas de valorização feminina, campanhas de prevenção a ocorrências de assédio ou discriminação e a criação da Ouvidoria Mulher, canal de escuta ativa para receber essas reclamações e denúncias, são outros exemplos da inserção do STJ no ODS nº 5. E como não há como falar em inclusão sem acessibilidade, o tribunal também lançou em 2020 o projeto Empatia, voltado para as pessoas com deficiência, com o desenvolvimento de ações de inclusão, tanto nas relações internas de trabalho, quanto no atendimento ao público. É o Superior Tribunal de Justiça, engajado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E você? Já pensou como pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, sem qualquer tipo de discriminação?